Salve pessoal que acompanha esse canal, então sejam bem vindos a mais um vídeo desse canal aqui, eu sou angolano Esse canal aqui é uma tentativa de registro de eu conhecendo a cultura de outros países, principalmente a cultura brasileira Torne-se um Clayton, então Clayton são pessoas que estão inscritas aqui nesse canal Então você se inscreve nesse canal e automaticamente você se torna um Clayton E agora, comenta Salve Clayton, caso você já seja um Clayton E caso você não for comentar Salve Clayton e depois você comentar o nome da tua cidade Só pra eu saber até onde esse canal aqui tá chegando Então hoje vamos reagir e comentar isso aqui que vocês estavam vendo no título Então se vocês quiserem me recomendar vídeo pra eu reagir, é só comentar aqui e eu vou reagir Esse canal aqui é o único canal do Youtube, mas o único canal mesmo que é de um angolano e que é sem mais Que, 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 3, 2, 1 e play Uou Olá, tu já sabe o que vai te pedir? Hum, eu não tenho certeza Quais os pedidos que mais fazem aqui? Ora pois, os mais famosos aqui são Sovaco de cobra, mané pelado e principalmente a punheta com grelo Estereotipo português Estereotipo português Bigode Calma aqui, vamos ver aqui Calma aí O que mais fazem aqui? Estereotipo Bigode Esse bigode aqui é o estereotipo português E olha, eu esqueci de avisar que provavelmente eu vou fazer muitas paragens pra fazer alguns comentários E ainda bem que esse vídeo aqui é animado, eu gosto muito da animação Então se você quiser um vídeo assim em que eu não faço muitas pausas Tem muitos aqui no canal ou você pode assistir o vídeo original Tá? É isso Suave Os mais famosos aqui são Sovaco de cobra, mané pelado e principalmente a punheta com grelo A punheta eu já ouvi falar Tinha um restaurante ou bar na minha antiga rua Em que é português E tinha assim no cardápio, punheta Cara, eu me divertia muito com meus amigos só pra ler aquele cardápio E eu nunca considerei comer porque era tanto pejorativo o nome Que viagem é essa, véi? Caso você nunca tenha tido uma aula de história Existe um país do tamanho de um enroladinho de carne na Europa chamado Portugal E por algum motivo que até hoje a gente não sabe direito como Eles pegaram todo o nosso território e disseram o seguinte Vocês agora vão se chamar Brasil e vão começar a falar português E nessa a gente basicamente falou E depois de muita briga a gente começou a falar português Mas mesmo falando a mesma língua Ainda assim existe muita coisa diferente entre nós Então eu quero ver algumas diferenças entre o Brasil e Portugal com vocês Porque eu vou admitir Tem coisas que eu realmente não esperava serem tão diferentes assim Brasil e Portugal, mano Língua Calma aí Calma aí Deixa eu ver aqui O que que ele escreveu aqui Uou Falhou Meu Deus É Não Vamos pro vídeo Ti Tem coisas que eu realmente não esperava serem tão diferentes assim Hum Calma aí Ah não Perdi de novo Vamos ficar nisso aqui até eu conseguir ler isso Hum Calma aí Calma aí Agora eu vou ficar mais atento Agora eu vou ficar atento Serem tão diferentes assim Calma aí Tá aqui Estes gajos não sabem falar português Caraca meu Deus eu perdi o meu tempo só para ler isso Ah Estes gajos Agora no português assim do Brasil é Estes caras não sabem falar português Acho É Como é que é pessoal meu nome é Dokito E eu faço vídeos quase sempre de Roblox lá no meu canal Então se vocês quiserem me inscrevam lá E bom nesse vídeo hoje vamos ver Ei O que você está fazendo aí Ora eu estou fazendo uma introdução para o teu vídeo Tá mas o que você está falando O meu público só fala português se eu falar Como é que queres que eu fale português Eu não falo português se eu quebra Acho que com certeza a maior diferença entre os dois países É a diferença de algumas palavras Eu não gostei desta cena Que é basicamente eu não gostei disso Isso é bué porreiro Isso é muito bom Este gajo é bué da fiche Esse cara é muito legal Calma aí A expressão bué da fiche É uma expressão adotada Do Da Da girã angolana Da girã angolana Claro O gajo é português de Portugal Pronto Aqui é treino Eu acho muito engraçado simplesmente ouvir alguém com esse sotaque Eu chamei o Dokito pra me ajudar a escrever esse vídeo E enquanto a gente tava em calo, eu não conseguia parar de dar risada Ah, aqui nós dizemos que vocês estão falando brasileiro Quando nós falamos do voto Peraí, peraí Você falou que estás a falar brasileiro? É, está a falar brasileiro Por que estás a rir? Não, tipo, eu achei engraçado estás a falar brasileiro E sem desrespeito, eu amo o YouTube de Portugal Antigamente eu tinha muito costume de assistir youtubers que produziam conteúdo por lá E admito que tinha muitos vídeos engraçados Parar na passadeira, claro que sim Ah, não, mano Não, não Passadeira Passadeira, o nome disso é passadeira, cara Não dá, não consigo Brasileiros Qual é o nome que vocês dão a passadeira? Por que é que é passadeira mesmo? Tipo No código de tránsito Tá mesmo, passadeira Meu Deus Uma palavra que eu fico impressionado do tanto que eles falam que se você for criança Eu recomendo que você pule essa parte do vídeo É a palavra F1 Só que tipo, aqui no Brasil a gente sabe que a gente só usa essa palavra quando a gente está muito bravo com alguma coisa Mas parece que em Portugal eles têm que terminar cada frase usando essa palavra Ah, como foi o seu dia? Foda-se, acordei de manhã, estou meio cansado Aqui também hoje vai ser assim de uma forma muito esporádica Mas não é nesse nível de Portugal José, eu perguntei como foi o seu dia Não precisava me responder assim, seu grosso E tem algumas palavras que eu não sabia o significado que eu não parei de rir quando eu descobri elas Mano, o telemóvel é celular pra eles, cara Imagina você em casa, bravo, tentando achar o celular e você fala Como é que é? Onde eu enfiei o meu telemóvel? Como assim? Tipo, é telemóvel Tipo, tele, tipo, né? Imagina, é telefone Telefone Tem o telefone Que eu fixo Depois telemóvel, né? Que é Significa que é um telefone que você pode levar pra qualquer lugar E é Tipo, giro e gira é bonito e bonita Isso é Giro e gira é bonito e bonita, mano Você está com seu amigo de Portugal e ele fala Ei, olha aquela gaja, é muito giro, mano E na sua cabeça você só pensa Vai mesmo assim, ela nem está girando Piropo é cantada? Por exemplo, se o Manuel está andando na rua e a Maria subia e elogia Ela fez um piropo Hummm, calma aí, deixa eu ver Ah, isso aqui, essa expressão piropo É, eu só descobri no ano de... De dois... De dois mil e dezoito Só descobri no dois mil... Não, dois mil e dezoito não Dois mil e dezoito também é muito distante Dois mil e dezenove, vai lá Dois mil e dezenove Dois mil e dezenove, já, já Descobri dois mil e dezenove assim em alguns vídeos Tipo E aqui a Angola, por mais que nós falamos português de Portugal Tem muitas expressões que nós não usamos E os portugueses adotaram muitas gírias angolanas Muuuuita mesmo Tipo Os portugueses podem confirmar isso Sei lá, parece um prato de comida Piropo Você pergunta pra sua mãe Ah, o que que tem no almoço hoje? Ela fala Filho, eu fiz um piropo bem gostoso Eu vou pensar Pô, isso aí deve estar uma delícia, né? Bicha, aparentemente, é fila Pra eles, sabe? Tipo, fila de supermercado Então, pra eles é bicha Não tem nada a ver com o que no Brasil é dito Sobre homossexuais do sexo masculino Se você vai entrar numa bicha Ou pegar uma bicha Ah, mano, não Não, não, não dá Não, não dá Não tem como bicha ter outro significado Acho que a mais clássica das diferenças É que se você não sabe Rapariga pra eles é mulher E eu acho que não tem nenhuma situação aqui no Brasil Que você pode chamar uma mulher de rapariga Sem apanhar dela Mano Calcinha em Portugal É cueca Pois é Se você é homem e está procurando um cueca para comprar em Portugal Você pode acabar experimentando algo bem mais apertado É cueca ou biquíni, né? E assim Eu não sei se em Portugal o biquíni é o conjunto, né? Mas aqui nós estamos habituados a falar biquíni Só a calcinha mesmo Não é o conjunto Quando é pra falar o conjunto junto com as mulheres, sabe? Então, nós somos um conjunto de biquíni Sim Eu não acredito nisso Não é possível, mano O puto é adolescente Esse aqui eu sabia e eu sempre achei muito engraçado Eu ia adorar poder usar isso com os meus amigos aqui no Brasil Chegar pra falar ou conversar com eles e dizer Como é que vai, o puto O puto pode ser alguém Também, assim, tipo Menor que você Tipo, você é mais velho, né? Tipo, alguém Tipo, você tem 20 anos Ele tem 18 Você fala Qual é o maior puto? Nas calmas Já, é isso Agora Ou, afinal No Brasil falam Faixa de pedestre A passadeira Ah, agora Algo que eu queria falar Tipo, eu tô a ver aqui É que... Homossexual Homossexual Chama... É... Panina É... Chama de panina Passadeiro pra eles é faixa de pedestre Mas, aparentemente, eles também tem outra forma de chamar pedestre Que é? É peão Sabe? A palavra peão que a gente usa no xadrez aqui no Brasil Pois é Peão é pedestre pra eles Banheiro em Portugal se chama casa de banho Esse aqui eu já sabia Mas eu me lembro que quando eu escutei pela primeira vez Eu achava que era um lugar que eles só iam pra tomar banho E quando eu pensei nisso Eu também me lembro que me veio um pensamento na cabeça de tipo Nossa, mas por que que eles não tomam banho em casa? Mas eu não sabia que a palavra banheiro pra eles significava salva vidas Imagina você na praia vendo alguém se afogando E você grita Alguém chama um banheiro Enfim, acho que assim já conseguimos perceber que tem muita diferença de palavras entre os dois países Mas eu acho que essas diferenças nem se comparam com as diferenças de costumes que um país tem pro outro Pois uma coisa que eu percebi que muitos brasileiros costumam falar quando vão pra Portugal É que em Portugal eles entendem tudo de maneira muito literal Uma vez um amigo meu que foi pra lá Ele passou pela seguinte situação em uma cafeteria Olá, bom dia Vocês tem café por acaso? Ora, pois, temos sim Ah, que bom Você pode fazer um café? Posso Beleza, então E ele se sentou Esse meu amigo disse que ele esperou mais 20 minutos pelo café dele Até que ele se levantou e disse Moço, vai demorar muito pro meu café ficar pronto? Ora, pois, mas que café? O café que eu pedi pra você fazer, moço Mas tu só me perguntou se eu posso fazer um café Não me dissestes que querias tomar um Mano, isso não pode ser verdade E o mais engraçado disso tudo É que depois ele me falou Que ele foi contar essa mesma história Para uma amiga dele que era portuguesa E ela falou Ah, mas ele estava certo Como alguém pode me dizer que ele estava certo? Na frase Você pode fazer um café? Não, mas tipo, ele estava certo, né? Tipo, por favor, comenta aí se eu não estou a delirar Porque, tipo, você só me perguntou se eu posso fazer Você não está me pedindo pra fazer? Né? Tipo E, tipo, até eu nunca notei muito que Tipo, os portugueses são muito literais Mas agora vendo isso São mesmo literais Tipo assim Aqui em Angola também É mais ou menos assim Que é tipo Ah Tem pão? Ah, tem Tem pão Ah, quanto é? Você Vamos falar o preço E depois Ah Posso levar uns Ele vai falar aí Ah, potes Não, esse exemplo foi Foi horrível Cara, eu nem sei onde eu estava aí Como ela é de pensamento Me perdi totalmente Nos meus próprios pensamentos Como eu sou burro Não Não, também não Você está tão bom assim Caraca, mano Não Vamos só para o vídeo Meu Deus, eu estou a passar vergonha Mas é isso Acho que vocês pegaram a ideia Meu Deus Eu não sirvo para ser professor E olha que eu dou aula Nunca vou ter sido aula de queijo Como não é possível entender Que é a mesma coisa Que dizer Me veja um café Agora Enquanto eu estava escrevendo esse vídeo Eu vi o comentário de uma menina Que eu não podia deixar de incluir Nessas histórias Eu sou de Portugal Mas fui criada com um brasileiro Então sou muito enrolada Um dia fui contar para um menino Que gostava dele E eu disse Então Assim Eu queria falar contigo Mas eu não sei como dizer Fiquei calada Durante 5 minutos Aí falei Gosto de ti Ele falou Ok Quero saber o que Aí eu disse Nada Ele foi embora Cara, sério Tipo Isso não é possível E a gente vendo isso Até pode pensar Meu Deus Como ele só consegue entender As coisas no literal Mas eu vou dizer uma coisa Que nenhum brasileiro pode negar Nós somos muito Muito enrolado com palavras Eu me lembro Durante meu intercâmbio na Alemanha No meu primeiro dia de aula Uma menina veio para mim Me disse oi E disse que a minha calça não era bonita E que eu deveria vir para a aula De calçadinhos como os outros meninos Aquilo para mim Foi um choro Como raios Algo que te deixou irritado E qual foi a maneira que você foi falar com ele Olha cara Eu sei que é estranho Chegar para você dessa maneira Eu nunca costumo falar contigo dessa forma E eu sei que para você Talvez você nem pensasse em falar sério comigo Cara Apenas diga que você está chateado Porque o problema que acontece Quando a gente fica enrolando demais Com o que a gente quer falar É que daí às vezes a pessoa Não entende o que a gente está falando Com alguém Ou quando alguém faz uma merda Do caraça Eu tenho vezes que eu prefiro não falar Tipo E isso não é saudável E é Mas Sei lá Tipo Eu só falo se é alguém Que eu não vou precisar ficar com ele Muito tempo Mas se é alguém Que eu tenho que ficar com ele Muito tempo Eu não vou falar Porque pode criar uma situação Bem constrangedora Isso sou eu a pensar na minha cabeça Então E às vezes não falo Fica mesmo só assim Tipo Interno Já Ok Momento de desabafo com o Albino E hora de beber água Para se hidratar Porque o cerebro do menino Está de reter Ah O rapaz gostaria de dar show dele Vamos deixar ele dar o show Cara Eu busco esse canal aqui Soltar No limbo No buraco Por causa dessas Medas que eu faço nos vídeos Mas isso também Não quer dizer Que uma maneira de falar É melhor que a outra São apenas maneiras diferentes E eu queria muito Que esse vídeo pudesse chegar A várias pessoas em Portugal Para a gente poder falar Nos comentários Sobre as diferenças Que eles encontram No nosso país E quem sabe assim Eu faço mais um vídeo Falando sobre essas diferenças E como é engraçado As expressões culturais Que cada país tem Então Vocês curtiram assim Desse vídeo Assim Para ser sincero Houve uma quebra de expectativa E eu também espero que Tenha sido a mesma coisa Para vocês Então Os portugueses Portugueses e brasileiros Então comentem aqui As principais diferenças De Portugal com o Brasil Começando pela cultura Até a linguagem Não precisam ser muitas Só precisam ser duas E Não esquece de deixar o like Para ajudar o canal E se você quiser ajudar o canal Diretamente Toma Toma Tem o link do Seja Membro Aí Você vai lá E me dá um dinheiro Meu Deus Falar disso Assim Desse jeito Torne-se um Clayton Clayton São pessoas que estão Estão aqui nesse canal E Se você quiser me recomendar Contigo Para eu reagir aqui De boa Boazita Eu vou reagir Eu não sei Eu tô muito animado Por quê? Porque Eu antes de gravar esse vídeo Eu comi E Comi Arroz com feijão Ah Ah Um beijinho Seus lindos Deus vos abençoe